Morreu Tom Sharp, o escritor britânico autor do Wilt, entre outras obras, tinha 85 anos e vivia na região catalã de Girona, em Espanha. Conhecido pelo humor corrosivo, Sharp iniciou a carreira tarde, tinha já 43 anos, estávamos em 1971. O primeiro romance Rioters Assembly teve a África do Sul, país onde viveu, ou mais precisamente o Apartheid, como elemento de inspiração.